Que maqui Ela não, vagabundo Eu disse que ela não Eu ela não, ela não, vagabundo Mulher Amiga, deu como roubo Ela não Você roubou Deu como roubo, vou embora Como assim, vambora, vambora Mete o pé, mete o pé Vem, vem, vem Bate no bof Bate no bof Primeiro bate nele Bora, bora, bora Bate o pé, bate o pé Mulher, a gangue Olha lá, a gangue já pronta pra acabar com a nossa vida Aquela lhe dá tiro, quer peitar? Quer peitar, mamãe Quer peitar? Eu tomei mal Eu peitaria se eu tivesse melhor Sem medo nenhum Mas você tá bem de saúde? Tô 100%, colete e saúde Sério, eu tô metade sem colete Meio Mua 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 Mua